Bem-vindos ao nosso novo vídeo e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa super importante que é como você vai fazer para se organizar, para deixar todas as respostas dos seus clientes em dia. A gente sabe que você, confeiteiro, assim como eu, trabalhamos muito. Chegamos cedo, vamos para a cozinha, às vezes ficamos até mais tarde, né? Cuida-se muito de ficar em pé e mão na panela, mão no brigadeiro e, gente, quando a gente está muito ocupado produzindo, é muito difícil parar para responder um cliente e, por vezes, essas respostas demoram, você tem que mandar um texto, explicar sobre o teu trabalho e, quando você vê, você tem lá 10 mensagens de cliente e você conseguiu efetivamente dar atenção para 2 e deixou 8 clientes sem resposta. Vai me dizer que isso nunca aconteceu com você. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu mesma já cheguei a contratar a secretária para me ajudar umas 3 ou 4 vezes por conta, efetivamente, de não conseguir responder todo mundo. E aí eu comecei a tentar achar alternativas que facilitassem a minha vida para que todos os clientes recebessem resposta e para que eu conseguisse dar conta do meu dia-a-dia, porque o nosso dia-a-dia, como eu disse, é puxado. Tenho certeza que o seu também é. E fala sério, é um saco, né? Você pegar o celular e ficar tu, 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 digitando item por item. Quando eu comecei lá, 11 anos atrás, não tinha WhatsApp. WhatsApp é uma novidade, né? Eu acho que deve ter o quê? Uns 7 anos? Talvez mais ou menos isso, né? E aí, naquele comecinho, não tinha. Então, era e-mail. Eu ainda achava o e-mail mais fácil, porque escrever era rapidão. Eu ia na frente do computador e papapá, já tinha bastante prática, digitava tudo muito rápido e acabava sendo mais eficiente a minha comunicação. Mas, logo naquela época, eu percebi uma dificuldade, não bem uma dificuldade, mas eu percebi um padrão dos meus clientes que eles tinham, basicamente, as mesmas perguntas. Então, eles me mandavam o seguinte e-mail, tá? Oi, Veri, tudo bem? Então, eu vou me casar no dia 25 de outubro de 2007. Não, 2007 eu não tinha começado ainda. Não, já tinha, comecei ainda não, comecei em 2008. Então, eu vou colocar para 2009. Vou me casar no dia 25 de outubro de 2009, na chácara tal, para 100 convidados e eu queria um orçamento de casamento. Então, basicamente, era essa pergunta que eu recebia recorrentemente. Mudava a chácara, mudava a data, mas a pergunta era a mesma. E, na verdade, é a mesma pergunta até hoje. A grande maioria dos contatos que eu recebo até hoje seguem esse padrão. E aí, eu pensei assim, por que que eu não faço uma resposta comum a todos eles? Então, na época, qual foi a solução que eu tive? Eu criei, dentro do meu computador, um arquivo que eu nominei de respostas padrão. Mas você pode dar o nome que você quiser. E aí, lá, eu comecei a desenvolver uma resposta boa, completa, com as informações que eu queria passar para o meu cliente, para que ele tivesse o mínimo de dúvidas depois daquela minha pergunta. Então, por exemplo, para esse caso clássico da cliente que chega para mim e fala Oi, Veri, eu vou casar no dia tal, no local tal, para tantos convidados, eu queria um orçamento. A minha resposta padrão era algo, era e ainda é, algo mais ou menos assim. Oi, tudo bem? Vai ser um prazer te atender, adorei receber o seu contato. Olha só, meu nome é Veri, eu trabalho com o mercado de casamentos há tantos anos. E eu vou te mandar a minha tabela de doces para você dar uma olhadinha. E também aproveito para reforçar que é importante você marcar uma degustação. Afinal, é na degustação que eu vou conseguir te apresentar melhor o meu trabalho. Então, eu fico aguardando o seu contato. Um beijo, verifragoso. Mais ou menos isso. Daí você vai adaptar para a tua realidade. Se quiser fazer algum comentário sobre bolo, se quiser fazer algum comentário sobre a lembrancinha especial que você trabalha. Mas cuida para não ser um texto muito longo. Tendencialmente, as pessoas tendem a não ler textos muito longos. Então, se você criar um baita de um textão, né? E a pessoa vai ler três linhas, ela não vai ler o resto. Então, vá ao que interessa, vá ao ponto. Eu sempre gostei de anexar a minha tabela de preços. Na verdade, não sempre. É uma coisa que eu tenho feito nos últimos quatro anos. Mas desde... Desculpa, minha garganta está muito calor aqui hoje. A minha sala aqui é um forno. Você podia trazer mais água? Comecei a observar que as pessoas tinham essa pergunta padrão. E aí eu passei a usar essa pergunta padrão para poder respondê-las. Mas eu percebi que a maioria não lia o texto muito longo. Então, textos muito completos, a gente não tinha uma leitura dos nossos clientes. E aí a pergunta vinha. Eu falava no texto. Meus bolos partem de 50 reais o quilo. Daí a pessoa respondia para mim, oi, quanto custa o teu bolo? Aí eu falava, não está funcionando. Então, eu tentei diminuir o texto ao mínimo e mandar uma tabela de preços. Hoje eu tenho uma tabela pronta de doces. Eu tenho uma tabela pronta de bolo. Eu tenho uma tabela pronta das peças dos doces que eu tenho para alocação. Eu tenho uma tabela de várias coisas. Então, num primeiro contato, eu envio somente a tabela de doces. E aí, quando a pessoa pergunta, mas você não tem tabela de bolo? Eu tenho, daí eu mando. Então, eu acabo entrando num segundo contato com esse tipo de tabela. Dentro da pasta respostas padrão, eu criei outros textos que são úteis e que me ajudavam bastante. Por exemplo, um texto padrão que eu criei, porque não tinha Waze. O Waze também é uma coisa nova. Eu acho que o Waze é mais novo que o WhatsApp. Quando eu comecei, as pessoas não sabiam chegar até aqui. Usava-se aquele guia amarelo ainda para seguir as ruas. Então, ninguém seguia aquilo. Então, eu tinha que explicar para todo mundo. Segue pela via rápida, passa supermercado 1, passa supermercado 2, chega na farmácia, entra à direita, vai três quadras, entra à esquerda. Então, eu tinha que ficar explicando isso para todo mundo. Era um saco. Então, eu criei dentro da minha resposta padrão um texto na qual eu explicava. Meu endereço é a rua tal, número tal. Para chegar até aqui, você faz assim, assado, cozido e frito. E aí, eu já encaminhava. A pessoa pediu o endereço, eu copiava aquele trechinho e mandava para a pessoa. Aquilo me poupava muito tempo de explicação, porque eu ia ter que acabar explicando. Porque as pessoas sempre perguntavam por que não tinha Waze. Hoje, eu não preciso mais. Tanto que esse texto está em desuso, eu já não uso mais. Outra coisa que eu fiz também. Eu criei dentro do meu resposta padrão uma apresentação da minha empresa. Nome, CNPJ, razão social, inscrição estadual, endereço com CEP, telefone fixo. Então, cadastro de fornecedor. Vou começar a comprar com um fornecedor novo. Eu copiava aquele texto e, puf, mandava para ele. Não tinha que ficar digitando tudo aquilo. Economizava um bom tempo para mim resolver meus problemas. Também criei resposta padrão de conta de banco. Então, já tinha lá a conta do banco 1, a conta do banco 2. É só copiar e colar. Eu não precisava ficar redigitando agência, número tal, conta, número tal. Já estava lá. Era Ctrl-C, Ctrl-V. Então, fui criando. Hoje eu tenho uma pasta. Ainda tem esse arquivo. Ele tem, acho que, umas 12 páginas. Com resposta padrão para todo tipo de situação. Então, é muito difícil eu não ter uma resposta pronta que seja completa para eu poder atender meu cliente. Aí, estava tudo funcionando muito bem. Só que o mercado mudou. Eu já falei para vocês. Eu sou uma pessoa bem reticente a novidades. Quando o WhatsApp começou, eu tinha o maior preconceito. Eu não ia atrás, não queria baixar. Depois, quando eu baixei... Nossa, o WhatsApp já tinha mais de um ano, assim, que já estava famosinho. Quando eu baixei o aplicativo mesmo. Aí, comecei a usar o aplicativo, meio receosa. Mesmo assim, eu não fechava nada por WhatsApp com o cliente. Eu mandava o cliente ir para o e-mail para fechar. Até que eu me cedi a tecnologia. E, assim como todo mundo, passei a usar o WhatsApp. E, hoje, é muito difícil usar o e-mail. Hoje, assim, nossa. Antigamente, eu recebia uma média de, sei lá, 15, 20 pedidos de orçamento via e-mail por dia. Hoje, eu recebo 15, 20 no mês. Se chegar tudo isso, eu acho que não chega tudo isso. A gente até acha estranho quando chega uma mensagem por e-mail de uma pessoa pedindo orçamento. Porque, hoje, é via WhatsApp o maior contato. Até aí, ok. Eu comprei meu telefone, né? Eu já tinha um telefone. Comprei um telefone um pouquinho melhor. Que aguentasse a memória um pouquinho melhor para eu poder ter esse contato com os clientes. Só que eu não tinha o arquivo de respostas padrão dentro do meu celular. Mesmo se eu tivesse, não é tão fácil de acessar. Mesmo hoje em dia, com as tecnologias. Você tem que entrar no Word, apertar, copiar, só aquele trechinho. Dá trabalho. E aí, eu falei, caramba. Lá vou eu digitar texto por texto. O bom do celular é que ele tem aquele meio que autocompletar. Então, quando você escreve muitas vezes a mesma coisa, ele vai meio que sugerindo o que preencher. Mas, mesmo assim, me dava trabalho. E, mais ainda, mesmo com secretária, ficava complicado para mim responder. Porque estava comigo o telefone, né? Ou eu deixava com ela e não podia falar com outras coisas. Então, ficava uma coisa meio complicada. Não ficava muito redondinha. Aí, veio o WhatsApp Web. Tá bom. Dentro do WhatsApp Web, eu consigo usar o meu respostas padrão e está tudo bem. Mas, eu não estou grudada com o computador todo dia. Muitas vezes, eu estou na cozinha. Eu dou uma escapadinha de dois minutos. Eu vou lá para ver uma mensagem de cliente. Acredito que você também. A gente não fica com o computador na nossa frente o dia todo. E aí, eu falei, caramba. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu tinha o iPhone. E aí, eu descobri dentro do iPhone que tem um negócio chamado atalhos de texto. Era bem fácil. Eu entrava no configurações, configurações de teclado, alguma coisa assim. E lá dentro tinha o atalho de texto. Lá dentro do atalho de texto, eu criei alguns atalhos pequenininhos. Por exemplo, assim, eu escrevia. Minha rua da empresa é Parintins, né? Então, eu escrevia Parintins e ele automaticamente transformava em rua, Parintins, 8, 4, 9. Então, ele vinha para transformar a palavra completa. Mas eu não sabia o quão útil era essa função. Eu usava para 3, 4 frases, assim, bem pequenininhas. Eu achava que ele não permitiria fazer grandes textos. E aí, eu troquei de aparelho. Peguei um Samsung. Então, fui para o sistema Android. E aí, eu não conseguia usar o atalho de texto. Gente, me virava de um lado para o outro para tentar conseguir o atalho de texto. Para tentar achar. Não achava o link para chegar no tal do atalho de texto. Ia no YouTube, descobria que tinha como fazer, mas ninguém ensinava como fazer. Fui na loja da Samsung. A pessoa não sabia como que eu faria para acessar o atalho de texto. Mas, que coisa. Até que um dia, uma outra loja da Samsung resolve perguntar e o cara me ensinou. Então, eu vou ensinar para vocês. Tem Android, tá? Se você não conhece o atalho de texto, vai aparecer aqui na tela agora o print do que você tem que clicar. Mas eu vou explicar mais ou menos falando aí para vocês. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no teu WhatsApp. Entrou no teu WhatsApp, chegou lá, você vai mandar uma mensagem para qualquer pessoa. Vai começar a escrever a mensagem, vai aparecer a roldana do símbolo de configuração. Clica naquela roldana, vai aparecer a opção atalho de texto. Clica em atalho de texto, é ali que você vai mexer. Dentro do atalho de texto, a gente vai poder inserir o tamanho de frase que você quiser. Isso é muito mágico. Quer dizer, eu nunca tentei nada muito grande. Mas, assim, as frases que eu testei foram caprichadas. Então, até agora não aconteceu um limite para mim dentro de um atalho de texto. E aí, o que eu fiz? Eu transportei todas as minhas respostas lá do respostas padrão para dentro do meu atalho de texto. Então, eu criei um atalho, por exemplo, que diz assim, dados 1. Eu coloco sempre um número no meio, porque é difícil eu mandar para uma pessoa uma mensagem, Oi, dados 1. Não é uma coisa que se escreve normalmente. Dados eu posso escrever, né? Oi, me passa seus dados. Daí é complicado, porque ele automático puxa o texto. Então, você não pode colocar uma palavra que você use recorrentemente. Então, eu salvei. Dados 1. E dentro do dado 1, eu coloquei o seguinte texto. Mais ou menos assim. Oi, tudo bem? Vai ser um prazer te atender. Você poderia me passar alguns dados da sua festa? Para eu poder verificar a disponibilidade da data, eu preciso saber a data, o local, o número de convidados. Aguardo o seu retorno para podermos continuar a conversa. Então, eu transformei. Dados 1. Aparece esse baita desse texto que eu falei. Olha o tempo que eu economizo. Antes, eu escrevia. Oi, tudo bem? Você pode me passar alguns dados da sua festa. Eu perdi há um tempão. Olha que interessante. Outro atalho de texto que eu passei a usar e que me ajudou bastante foi, por exemplo, dados-contrato. Tudo junto. Então, a pessoa diz, quero fechar. Daí, eu respondo, dados-contrato. E automático, aparece um baita texto. Oba! Que bom que você vai fechar o contrato comigo. Então, para seguirmos em frente, eu preciso de algumas informações. Nome, RG, CPF, telefone, nananana. Tudo o que eu preciso para fazer o contrato da pessoa. E eu não preciso mais digitar item por item. Isso também me facilita bastante. Mesma coisa, a conta do banco. Eu tenho uma agência lá, por exemplo, agência 1234. Então, eu tenho salvo dentro do meu atalho. Quando eu digito no meu celular 1234, já aparece depósito em nome, dever e fragoso, CNPJ, número tal, conta número tal, agência número tal. E a pessoa já recebe a informação completa. É muito útil. Então, gente, use o atalho de texto. É uma coisa que eu acho que pouca gente conhece. Ou, quando conhece, não usa com a devida função. Com a devida ajuda que ele dá. E ele vai te ajudar muito a economizar tempo no atendimento dos seus clientes. E aí, com isso, você senta no teu celular e você responde 10 clientes. De uma vez, a tua vida facilita. Você consegue deixar todo mundo em ordem. Depois vai vir as contra-respostas, né? As pessoas vão vir. Ai, que bom, gostei. Quero marcar a degustação. Aí, você vai ter outra resposta padrão que você mande para aquela situação. Ou, simplesmente, naquele caso, você vai dar um pouco mais de atenção. Mas, pelo menos, você consegue dar um filtro inicial para você poder saber aonde se dedicar com certeza. Porque muita gente só pergunta e nunca mais responde. E você não perde tanto tempo com esse cliente que talvez não tivesse potencialmente interessado. Por isso, também, que eu sugiro enviar a tabela de preços. Porque quando você envia a tabela de preços, você está com aquele pequeno filtro. A pessoa perguntou para a sua data. Manda com a tabela de preços. A pessoa está na cabeça dela que brigadeiro custa 30 reais ou cento. Ela abriu a tabela de preços. Aí, o teu brigadeiro custa 1 real. Ela já vai cair fora. Ela vai falar, isso aí não é para mim. Não tenho dinheiro para pagar isso. Tá bom. Lembra que a gente já conversou, né? Nem todo cliente é para ser seu. Tudo bem. Mas aí, você já filtra ali. Você não vai perder tempo do cliente vir, sentar na tua frente. Você perder tempo. Ele perder tempo. Para ele olhar para você e dizer, ah, isso ficou caro. Não é o que eu estava esperando. E eu te falo isso de carteirinha porque eu já ouvi isso de vários clientes. E é muito frustrante. Porque você gasta degustação em mais do que isso. Você gasta tempo. Você fica lá uma hora, uma hora e meia, conversando com aquele cliente. E aí, teu preço está fora da realidade dele. E realidade, cada um sabe a sua, né? Cada um sabe quanto quer investir nesse trabalho. Ou quanto pode investir, né? Às vezes, pode até investir menos. Mas se encontrar uma coisa que compense, ele vai fazer um esforço para investir um pouco mais. Mas ele sabe o limite dele. Ou ele sabe que não dá. E se não dá, está tudo bem. Então, isso é importante. A tabela de preços, a gente ainda vai fazer depois, mais para frente. Como fazer um portfólio, um outro vídeo onde eu vou te ensinar. E te dar algumas dicas de como fazer. Mas é importante você ter. E especialmente, isso mostra profissionalismo. O cliente tem certeza que você não está cobrando pela cara dele. Ou pela profissão dele. Ou pelo carro que ele chegou. Ele sabe que você está cobrando aquele preço. Porque aquele preço é o seu preço, né? Isso faz toda a diferença na hora de mostrar para o cliente quão profissional você é no seu serviço. Então, assim, essa questão de ter atalho de texto é um ponto essencial. O cardápio é outro ponto essencial. E outra dica que eu te dou para te ajudar a se organizar com seus clientes é manter a sua caixa de entrada do WhatsApp vazia. Opa, como assim, Veri? Sim, vazia mesmo. Mas não vazia aleatoriamente. Você responde e arquiva. Esquece aquele cliente. Porque se você ficar esperando a possível resposta dele amanhã, depois... Quando você vê, você tem 500 mensagens no teu WhatsApp. E aí, em um certo momento, algum cliente importante vai te mandar uma mensagem num horário que você não pode responder. E no outro dia, ele vai ficar para baixo? Você nunca mais vai responder ele. Então, na sua caixa de entrada tem que estar somente as suas pendências. E aí, uma dica que eu te dou é pegar um papel, uma caneta, antes de arquivar aquele cliente. Então, o cliente mandou mensagem para mim perguntando a respeito de doces de casamento para a festa dele que vai acontecer em julho. Beleza. Respondi. Passei Deg1, né? O dado que é o meu atalho de texto que eu uso para falar Oi, vamos marcar uma degustação? Que é o meu atalho de texto para esse sentido. Então, eu mandei o Deg1 para ele. Aí, ele recebeu o meu textão lá falando sobre a degustação. E eu arquivo. Só que se eu só arquivar e pronto, eu nunca mais vou poder chegar para esse cliente e dizer assim Oi, você recebeu minha tabela? Você gostou? Vamos marcar? Então, eu não posso simplesmente arquivar. Então, o que eu faço? Eu pego um papel e uma caneta e anoto. Cliente, fulana, que casa, 20 e tanto de abril, né? No local tal, telefone tal. Só isso. E aí, fica no papel. Uma semana depois, mais ou menos, eu vou e eu olho aquele meu papel com todo mundo que entrou em contato comigo. Aí, eu vou lá. Telefone tal. Ah, então deixa eu ir lá no meu atis. Ana. Respondeu? Beleza, tá tudo bem. A gente já marcou uma degustação, já estamos em contato. Não me respondeu. Tá bom. Então, eu mando um oi para ela. Oi. Né, Ana? A gente conversou semana passada, eu te mandei a tabela. E aí? Você olhou? Você gostou? Vamos marcar um atendimento? Então, aí você resgata aquele cliente, mas não porque ele ficou na tua caixa de entrada, mas porque você tem um controle no papel. E isso vai te ajudar bastante a ter todos os clientes respondidos, especialmente para não acontecer do cliente te mandar mensagem e você não ver. Porque isso acontece. Conforme a tua demanda vai crescendo de trabalho, isso vai acontecer em algum momento. Então, gente, o nosso vídeo de hoje era sobre isso. Eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo aí. Para mim, é uma coisa muito útil. E eu espero que para você seja também algo de muito valor. Para me ajudar a saber se você assistiu, se você gostou, por favor, me manda mensagem no direct, me conta o que você viu, comenta aqui embaixo do vídeo, me ajuda a elaborar esse conteúdo que é feito para você que quer trabalhar com os fins.